O dia das crianças está chegando e você já pensou no presente que vai dar para o seu filho? Um ato público no calçadão de Londrina hoje pela manhã fez o apelo para que os pais não comprem armas de brinquedo para as crianças. A ação pretende estimular uma cultura de paz. As armas expostas são réplicas. Muitas foram apreendidas em atos criminosos e parecem muito com armas de verdade. A intenção do evento foi orientar os pais sobre os riscos de se oferecer uma arma de brinquedo para os filhos. A criançada que passou pelo calçadão ganhou o brinquedo de verdade. Depois das orientações, as réplicas de armas foram destruídas. Em Londrina, desde 2003, uma lei municipal proíbe a venda de armas de brinquedo no comércio. O objetivo é estender essa proibição para o Estado e também para o Brasil. A pedido do Compasso de Londrina, do Conselho Municipal da Paz de Londrina, que tem uma atuação forte, fizemos em conjunto com o presidente do Conselho Estadual, que é o deputado Pérez de Mello, um projeto de lei este ano, que ele está circulando pelas comissões lá. E nós queremos agora, até o final do ano, que ele seja aprovado e vire lei no Estado do Paraná, porque virando lei, vai valer para todos os municípios. Nós já protocolamos um projeto em Brasília que proíbe fabricar, importar e comercializar arma de brinquedo em todo o território nacional. Na minha opinião, isso é de fundamental importância, porque existe uma influência direta na formação da personalidade da criança. Então, o objetivo é justamente disseminar essa cultura de paz. O domingo será de...